Tupi, Tupi, Binu, Binu Tupi, sou eu E esse é meu amigo Binu Gostamos de rir, gostamos de brincar Nós somos Tupi e Binu O Patinho Tupi Tupi, Tupi, Parapatitom Parapatitapa, parapiritutom Olha como flutuam aqueles patinhos Que lindos Tão tão meigos, tão bonitinhos Ai, eu gostaria de ser um pato E você, Binu? Também? Puxa, então vamos lá Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim Eu sou um lindo patinho com lindas asinhas batendo Olha como eu flutuo Eu sou muito meigo, Binu Não acha não? Que legal! Ser um patinho é a coisa mais maravilhosa que eu já sonhei Acho que eu poderia flutuar pra sempre E que isso? Ouça uns patinhos Eu também posso fazer esse som, Binu Ouça bem Quá, 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 quá Ah, que legal! Ei, olha É uma ursa polar Olha a sua simpática, né? Ela tá polando, Binu Ai, não é tão incrível Eu quero ser um urso polar Bino, nós somos ursos polares Vamos lá, vamos embora É, senhora ursa Olá Oi Ah, meu nome é Tube E eu também sou urso polar Posso dançar E girar E falar Ao mesmo tempo Olha só, olha só, olha só Tô mexendo meus braços ao ritmo da música Eu sou um artista Tô girando como um peão Uau! Eu sou um urso polar maravilhoso Ah, Binu, olha Um elefante flutuante Uau! Ele parece muito feliz Eu quero ser como ele E eu também tô feliz Me siga, Binuzinho Olá Eu sou Tube E eu sou um elefantezinho assim como você E esse aqui é o Bino Bino? Ele é o senhor elefante flutuante E ele tá Ele tá O que você tá fazendo? Boa salpicada, senhor elefante flutuante Você viu isso, Bino? Vamos tentar Olha só, Bino Eu sou um elefante encharcado Ah, é feliz, é feliz Ai, é feliz ser um elefante flutuante Você gosta? Acho que não tem nada melhor do que ser Binu Olha lá, Binu É um castor Eu quero ser como ele Eu sou um castor O melhor castor que existe Olha, Sobinho Que fofinho Toca aqui, meu amigo Ser um castor é muito simples Você só tem que mastigar Mastigar o dia todo Mastigar, cantar e brincar Olha, um ramo Opa Isso parece tão gostoso, né? Vamos lá Vamos tentar Não Talvez eu não queira ser um castor Eu gostaria de ser assim Ei, espera Olha, Bino Você é lindo demais E olha só o meu reflexo Eu quero ser eu É divertido ser outro Mas o melhor do melhor É ser eu mesmo Tomara que todos possam ser o Tupi Isso seria ótimo, né? Opa Olha, Bino É uma rã Dessa vez uma coisa Adoraria ser uma rã E você? Puxa, então vamos lá, ué De uma rã E aí